Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e vou novamente apresentar aqui um efeito pra vocês, uma edição com o Muvave Video Editor Plus na sua versão 2022. Eu vou aplicar aqui com os efeitos de áudio, mostrar pra vocês como corrigir erros no seu áudio, barulhos de fundo, imperfeições, ruídos, qualquer coisa que você possa resolver aqui com o Muvave, tá certo? Ele é um completo editor de vídeo e também tem todas as funções para editar os seus áudios. Como de costume, o link está na descrição se você quer experimentar gratuitamente por 7 dias, gratuitamente, gratuitamente, o link está na descrição aí pra vocês testarem e se você gostar de adquirir o software, você tem um cupom de desconto que está na descrição aí e você não vai se arrepender. O mais completo, intuitivo e prático editor de vídeo no momento. Se você for querer comprar outro qualquer software, você não vai encontrar por esse preço e com essa qualidade, com certeza, tá certo? Então o link está na descrição. Se você quer começar a editar ou já é profissional editando, não perca essa oportunidade. A oportunidade está aí, basta você agarrar, tá certo? Então vamos aqui editar o áudio de alguns vídeos ou simplesmente, no seu caso, se você preferir, do seu áudio. Clique aqui e adicionei os seus arquivos. Eu adicionei aqui um vídeo, mas esse vídeo tem um áudio, é claro, que vamos editar o áudio. Então arrasto aqui pra minha linha do tempo, dou um zoom aqui embaixo, né? Pra ficar mais fácil de editar. E aí é o seguinte, clica aqui pessoal, seleciona o vídeo e vai aqui, mais ferramentas, edição de áudio aqui nessa opção. Em edição de áudio vai ter todas as opções que você pode pra editar o seu áudio. Temos aqui, efeitos de áudio, pra você deixar o seu vídeo, o seu áudio mais interessante, aplicando efeitos. E tem aqui as opções de correção. As outras opções são mais superficiais, mas também são interessantes. E auto-explicativas. Portão de ruído, compressor, reverberação. Então se você tá com algum ruído, você aplica esse efeito aqui. Compressor, se o áudio está muito variando, uma hora baixo, uma hora alto, tá certo? Você pode utilizar. Outros aqui como equalizador, remoção de sons. Se tiver algum som aí externamente à sua voz, você pode aplicar também. E aí as opções principais, que é o seguinte, efeitos de áudio. Vamos aplicar alguns efeitos aqui. Esses efeitos podem ser aplicados individualmente ou também em conjunto. Então, antes de mais nada, vou mostrar pra vocês qual é o meu áudio aqui, sem edição. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PH Tutoriais. Pois bem, esse é o meu áudio, o que eu vou fazer então? Vou aplicar aqui um efeito pra vocês verem como que é legal e interessante. Oscilação. Vou arrastar pra cá, vou aplicar o efeito de oscilação, olha só como que fica. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PH Tutoriais. Esses efeitos, inclusive, são até utilizados por outros aplicativos famosos aí, para dar aí um tom de engraçado, de memes, é utilizado. E você pode aplicar diversos efeitos aqui e até mesmo efeitos em conjunto. Então, eu selecionei esse, vou selecionar aqui agora, tom muito baixo. Arrasto pra cá também e ficou dois efeitos aplicados, olha só. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PH Tutoriais. Além disso, você pode, depois é claro, se aplicar os efeitos aqui, não gostou dos efeitos, você pode ir variando, selecionar outros tipos de efeitos, aquele que melhor combine com o que você deseja para o seu áudio. Tá certo? Ah, eu não quero efeito nenhum de áudio, eu quero apagar isso aqui e quero apenas editar a qualidade do áudio. O áudio ficou ruim, enchiado de fundo, ruído. Você vai clicar aqui, edição de áudio e vai em auto-correção de som. E vai aplicar aqui, qualidade de gravação aprimorada. Se ficou um áudio bom, mas você quer melhorar, clica aqui duas vezes, vai aplicar aqui automaticamente já a gravação de voz aprimorada. Vai melhorar significativamente o seu áudio, se não estiver muito bom. No meu caso, o áudio já era bom, então não tem tanta melhoria. Agora, se você está em um lugar barulhento, você aplica aqui esse outro efeito aqui. Então, eu vou apagar esse primeiro que está aqui, apago, volto pra cá e aplico esse lugar barulhento. Se você está aí, por exemplo, no metrô, gravando em algum lugar que está com barulho, esse efeito aqui vai tentar isolar tudo que está de fundo e deixar apenas a sua voz. Então, você clica aqui, automaticamente ele já se aplica aqui. E esse aqui é o áudio explicativo, se você está em um estúdio de gravação, quer que o seu áudio fique em qualidade de estúdio, você aplica esse efeito aqui, estúdio de gravação. Tá certo? Agora, voltando aqui, edição de áudio. Se você está com um áudio ruim, que é aquele pior condição de áudio, que você quer trabalhar o seu áudio, a sua voz, mas você percebeu que está com ruído, aquele zumbido, alguma coisa assim, você pode aplicar esse efeito aqui. Portão de ruído, que é o melhor que tem para tirar zumbido, ruído no seu microfone. Portão de ruído, você clica aqui, aplica e automaticamente vai ser aplicado aqui no seu vídeo. E aí, além do mais, você clica aqui duas vezes. Depois, você pode editar, clica aqui, e aí você pode editar para tentar tirar mais detalhadamente desse ruído. Aplicando aqui para frente, para trás, trabalhando aqui com essas barras para tentar tirar totalmente esse ruído do seu vídeo. Tá certo? Ah, eu fiz todas as edições e depois eu quero salvar. Basta clicar aqui em exportar e você vai salvar aí o seu áudio. Tá certo, pessoal? Então é isso, não tem nenhum segredo. Todas as opções de edição de áudio estão por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aplicar os seus efeitos aí, bem interessantes, deixando o seu vídeo mais criativo. Tá certo? Então é isso. Link na descrição do software, Mova Video Editor Plus 2022, na sua melhor versão até o momento. Então baixe aí o link na descrição, teste por sete dias e se curtir, adquira, porque você não vai encontrar um software tão bom quanto esse, por esse preço. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Deixa o like aí, pessoal. Clique no gostei e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.